Está acontecendo em Chapecó a campanha do agasalho Chapecó Veste Amor. Você que tem em casa um agasalho, um calçado fechado, uma meia, uma calça, tem muitas pessoas que estão precisando. Vamos acolher e vamos aquecer o coração de quem mais precisa? Contamos com o apoio de todos vocês. E hoje à tarde, às 14 horas, na cidade do idoso, a Helena Charger. Venha conhecer essa mulher extraordinária. Ela vai nos motivar muito para termos um envelhecimento saudável porque Chapecó é tudo de bom e merece, então, que sejamos sempre felizes.